e fala galerinha do canal trilhas e camping oficial tamo junto misturado mais uma vez para mais um vídeo e hoje o vídeo é um pouco diferente né assim do cotidiano aí que vocês estão acostumados é isso é o vídeo de hoje conforme vocês viram na capa ainda é a respeito de uma ação entre amigos aí que é o que o jogo da mente agora amigo secreto é fui convidado né através do nosso amigo roberto dessa do canal trilhas e mochila é me convidou para tá participando desse amigo secreto que já rola aí há um tempo já né entre ele e outros amigos youtuber ele me convocou esse ano então aceitei de coração show de bola agradeço roberto e então vamos lá né galera eu fui sorteado aqui por um amigo aí que eu não conheço pessoalmente ainda mas conheço já o canal dele e vocês vão estar conhecendo também logo no final do vídeo aí vou estar deixando na descrição os links dos canais participantes né e o pessoa que me tirou é apesar de não conhecer pessoalmente mas tem um nome muito bonito adorei o nome dele né nome assim sensacional né é uma desta parte eu vou dizer que ele é meu charano eduardo é do canal preparação e sobrevivência então esses dias ele teve até na minha live uma live minha aí é compareceu lá interagiu junto conosco lá e sobre bola vou tá abrindo o presente aqui né sem mais enrolações vou abrir aqui e vou como se diz é e vou tá falando também é a respeito do de quem eu tirei beleza então bora lá abrir o presente bora lá abri então galerinha vamos ver qual será o presente aí que eu ganhei gostei demais dessa dessa ideia aí na de ação entre amigos aí e fazendo amigo ocultos entre youtube é um detalhe que eu acho que eu não falha acho que eu não falei né é são todos todos os participantes são criadores de conteúdo para o youtube então vai estar na descrição aí os links de todos os participantes aí e se a gente tem um pouco beleza então simbora lá vamos ver o que que meu chará preparou para mim aí e 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 aí é mais que uma coisa e aí tem uma carta aqui ó depois vai tá lendo e aí Show de bola O adesivo dele aí Adesivo do canal dele Meu amigo Eduardo Preparação e sobrevivência Show de bola Vai estar colando aí Depois aí Alguns locais aí que vocês vão estar acompanhando Depois Uma bolsinha Ou A bolsinha Porta E tem produtos Tem produtos aqui dentro Rapaz, olha só que show Presilhas Rabo de rato Forca gato, cada um chama de uma forma Isso aqui é muito Isso faz muito necessário Para as vezes Você tem que prender alguma coisa Uma peça na outra Durante a trilha Isso aqui pode salvar No caso de extrema necessidade Show de bola Obrigado Eduardo E tem mais coisas Mais coisas Não é coisa Mais coisas Rapaz Ó, corda Isso aqui Nossa Isso vai me ajudar muito Eduardo Valeu cara É Um vídeo que eu fiz Reagindo a minha barraca Eu estava falando sobre Montar a barraca Em um solo rochoso De pedra Que não tem como você Enfincar aquela hastezinha ali Para poder Prender a barraca Eu falei que poderia amarrar A corda Uma cordinha Numa pedra Aí ó Olha só Isso aqui vai servir Para isso E muitas outras coisas também Levantar uma tendazinha E tal Show de bola Caramba Tem mais coisas aqui Rapaz Olha só Rapaz Canivete Mais um para a coleção Que top Rapaz Você deve estar acompanhando o canal aí Né Eu falando aí Que gosto de faca Canivete Aí Lançou um canivete Show de bola Poxa vida Já vai para o A vitrine de coleção He he Valeu Meu brother E ó Tá com corte Tá O corte tá Sensacional Galerinha Muito show Ó E aqui um cordamezinho também Como esse aqui Ó É uma corda Aqui É uma corda igual a essa Sendo que ela tá Amarradinha aqui Trançada Num modo aqui Que encurta ela Mas se for desenrolar Aqui Cara Ela Já dá mais de um Bem mais de um metro De corda aqui Com certeza Dá mais de um metro De corda aqui Que pode ser Bem útil Na Na trilha aí Pra você Tá amarrando alguma coisa Né Contando Eu expliquei a respeito Dessa aqui Show de bola E tem mais coisa Tá gente Não acabou não Rapaz O negócio não acaba Olha só Um isqueiro Sensacional Que é pra Acender uma fogueira Né No acampamento E isso aqui Cara Não tenho certeza não Mas eu acho Que é Uma isca de fogo Né Pra Auxiliar aí Na hora de fazer Uma fogueira Às vezes Você tá num ambiente Que é A umidade Do ar Tá grande Isso aqui Vai auxiliar Bastante A dar Início A uma fogueira Sensacional E ó O adesivo dele Aí ó Canal Preparação Sobrevivência Show de bola Sensacional E não acabou Tem mais coisa Caramba Tem mais alguma coisa Aqui Rapaz Não precisa dizer Que é isso Não Parece Tipo Um estilo De vela Já tá abrindo Aqui Ou alguma Isca de fogo Também Né Gente Peço desculpa Porque eu A rapaziada Tudo aí Tudo que tá aí Na descrição Tem Já tem Uma vasta Experiência No ramo De trilhas De acampamento E Eu tô começando Agora Né Os caras Já sabem O nome De tudo De todos Os equipamentos Necessários E tal E eu Já não sei Muita coisa Eles Já são Do ramo De trilha É É Burstcraft É Tracking E Acampamento E tudo mais Né Então Eles Têm Experiência Já sabe O nome De tudo Já conhece Os materiais Todos E eu Tô Começando E acredito Eu Que isso Aqui Seja Uma Acho Que isso Aqui Seria Uma Tipo Uma risca De fogo Mesmo Também Achou Um pavio Aqui Né Dois Show De bola E tem Mais alguma Coisa Aqui Também Parece Parece Não sei Se Isso Aqui É Um Uma Bumba Para Espantar Bicho Ou Alguma Outra Isca De fogo Também Tem um pavio Aqui Tá olhando Aqui É ler Aqui Ler com atenção Instrução De uso Fogos Piro Show É Alguma Coisinha Para Ou Explodir Espantar Animal Ou Para Poder Fazer Algum Iluminação De emergência Né Uma Luz De emergência Vamos Ver Vocês Vão Estar Sabendo Aí Depois Nos Próximos Vídeos É E Quem Eu Tirei Rapaz Olha Você Quer Saber Quem Eu Tirei Tá O Link Aí Na Descrição Toda Rapaziada Que Tá Participando Desse Amigo Secreto Amigo Oculto Tá O Link De Todos Eles Aí Na Descrição E Vocês Vão Tem Que Ir Lá Acompanhar Os Vídeos E Descobrir Um Por Um Aí Dos Que Eu Tirei E Acabou Não Tem Mais Coisa No Outro Bolsinho Tem Mais Alguma Cois Cois Aqui Caramba Show Cara Aquela Luzinha De Que Quebra Luzinha Aqui Tá Highlight Verde Isso aqui é verde Muitos usam Pra Pesca Né Você Quebra Ela Com A Luz Florescente Que Geralmente Usam Pesca Né Mas No Acampamento Pode Ser Útil Também As Vê Você Não Tem Iluminação Nenhuma Bateria De Lanterna Acaba Você Não Tem Recurso Pra Recarregar Isso aqui Pode Te Ajudar A Salvar Aí É No No Acampamento Sensacional Show De Fiquei Até Sem Graça Tanta Coisa Mano E Tem Mais Esse Aqui Manta É Aluminizada Ó Com Adesivo Dele Ainda Também Rapaz Que Luxo Aquela Mantazinha 2,10 Ela Também Um Item De Sobrevivência Socorro Não é A toa Que O nome Do Canal Né Preparação E Sobrevivência O Nome Do Canal O Cara Entende De Tudo Aí A Respeito De Equipamentos De Trilha É E Sobrevivência Aí É No Meio Do Mato Então É Uma Manta Dessa Aqui Ó Você Tá Numa Trilha Aí Passa Se Perde Na Trilha Tem Que Passar A Noite Ali Ó Isso Aqui Vai Manter O Calor Do Corpo Galerinha Ó Sensacional Só Itens Show De Bola Cara E Olha Só Quantidade De Itens Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E Galerinha Tava Contando Aqui Ó Câmera Parou Do Nada Né A Câmera Sempre Sempre Emprega Essas Peças Aí É Chega Um Determinado Tempo Ela Para Então Vamos Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Com a Bolsinha É Show De Bola Galerinha Só Tenho A 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 Vocês Vocês Já São Inscritos Aqui Do Canal Corre E Dá Uma Passadinha Na Descrição Vai Estar O Link De Todos Os Canais Participantes Dessa 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 Ação Entre Amigos Esse Amigo Oculto Aí Vocês Vão Saber Quem Eu Tirei O Presente Que A Pessoa Ganhou Né E Se inscreve No canal De cada um Deles Dá Aquela Força Abraça Os Amigos Tudo Galera Gente Boa Só Canal Dentro Desse Nicho Que é De trilhas Acampamento Bushcraft E Trekking E é É isso Beleza Galerinha Gostaria de agradecer O carinho e a atenção De cada um De vocês Agradecer Meu charai Eduardo Canal Preparação Sobrevivência E Agradecer Cada um De vocês Imensamente Beleza Forte abraço Fala que é Nós Canal Trilhas E Camping Oficial Tamo junto Misturado Fui Merda Mundo Fui Um